e fala pessoal como vocês estão mais um new pop em obra estamos aí quase na reta final neste vídeo vocês já estão vendo a etapa do piso então começamos a colocar os pisos e esses pisos gerou um problema porque fiz uma bagunça que vocês vão perceber daqui a pouquinho daí então o piso vai ficar nessa parte de baixo que estava só o chão sem os arrofamentos e também duas salas aqui em cima tanto no estúdio como nessa sala de ministério não nessa aqui é a sala da redação vocês podem ver que já está com os detalhes em preto já está realmente aí já está praticamente pronto só falta algumas tomadas aí que nós vamos instalar é um lugar bem iluminado a vista aí de cima da rua bem é uma casa de esquina né então tá tá bem legal então a outra sala é essa administrativa ali do lado aí só para mostrar para vocês aí mais alguns detalhes a gente estava fazendo as últimas revisões aí de elétrica também das luminárias então tem tem bastante detalhezinhos aí da casa que vai ser muito bacana você já conhece a casa de cor e sateado né então não tem muito mais o que mostrar tirando esses detalhezinhos detalhes em preto também no corrimão para ficar tudo tá ficando show de bola e em breve aqui então estará com o piso as portas pretas a parte aí da do estoque loja virtual tá uma pequena baguncinha aí mas tá ficando bonito gente tá tá ficando show de bola e em breve eu vou mostrar para vocês aí a e aí é tudo pronto né vai ficar lindo não vejo a hora de mostrar tudo pronto bonitinho tudo funcionando aí no escritório já para vocês é certo daí já em outro dia né o que nós gravamos já com a etapa final do piso já praticamente colocado e esse piso como vocês vão ver daqui a pouco e aí já com piso colocado o que deu bastante problema porque acabou sujando a gente fez a besteira de pintar antes de terminar o piso então sujou tudo né daí teve um dia desses que fui eu e a monalisa pintar alguns detalhes aí ó como você já aí a monalisa pintando e daí a pintura que nós fizemos não foi lá as melhores né depois teve que pintar uma segunda vez essa zona aí que a gente teve que jogar tudo fora mas tá show de bola gente tá tá show de bola o próximo vídeo agora já vai estar com tudo muito mais bem acabado já vai ter passado ao pessoal da limpeza então já vai ser um vídeo mais quase que na reta final mesmo assim quase preparado para mudança então fiquem ligados aí que teremos mais detalhes em breve tá bom aí então no no outro andar né o estúdio já com piso e a outra sala administrativa já com o piso também e a redação sem nenhuma novidade por enquanto falta ainda os detalhes de elétrica que nós estamos vendo e para finalizar agradecer todos vocês pelo apoio por acompanhar a gente olhem que legal uma visão de fora do escritório no período da noite como o prédio como a casa tá bonita gente com o logo da editora depois vai ficar show de bola tá então muito obrigado nos vemos em breve aí no próximo vídeo do New Popping Obras tchau tchau